Confiamos em Ti, Senhor Achei o amor que não me deixa só Achei a alegria que é maior Achei descanso para o meu coração Achei alívio e libertação Descubri, profissão Não sinto a razão Em Ti eu posso confiar És liberdade pra recomeçar És esperança pra continuar És meu amigo quando a chuva vem Eu deixo tudo em conta Eu deixo tudo em conta Eu deixo tudo em conta A força me faz ter A lei eu posso ver Em Ti eu posso confiar Eu posso confiar em Ti, Senhor Eu confio Eu confio Eu confio em Ti Eu confio Eu confio A minha confiança está em Ti Eu confio Eu confio Eu confio Em Ti eu posso confiar Eu confio Eu confio Eu confio Confio em ti Em ti Confio em ti Confio em ti Confio em ti Confio em ti